Tudo bom, pessoal? Hoje tive uma reunião com uma pessoa que está pretendendo vir para os Estados Unidos já há algum tempo. E nessas conversas que a gente vem tendo, vou até abaixar um pouco mais o telefone aqui, porque senão fica muito alto aqui, parece só o queixo. E nessas conversas a gente acabou tendo aí um brainstorming do que ele vai fazer, do que ele pretende fazer. E eu dei algumas ideias, eu costumo fazer isso muito para os nossos clientes. Eu gosto muito de ir dando ideias, sugestões sobre essa questão de empreendedorismo, do business plan, da estrutura que eles vão usar para, de repente, ter aí uma atividade remunerada, onde tem uma receita em dólar. E isso acaba sendo bem bacana e eu gosto bastante de fazer isso. E muitas, muitas vezes eu já recebi propostas de pessoas e até clientes nossos, porque alguns não querem vir para os Estados Unidos, eles só querem dolarizar patrimônio e eles acabam propondo. Olha, Daniel, faz o seguinte, você que conhece desse assunto, entra de sócio. E antigamente eu fazia bastante isso, porque eu via que o projeto era legal, eu via que a coisa era bacana. Ou eu colocava dinheiro junto com essas pessoas, ou eu entrava com o know-how e eles entravam com o dinheiro e eu entrava com o percentual. Geralmente eu cobrava entre 5% e 10% das cotas da empresa e eu fazia toda a implantação. E eu enxergava isso como... eu ainda enxergo, apesar de eu não fazer mais isso, eu ainda enxergo isso aí como uma forma de ir criando uma poupança, uma aposentadoria. Então imagina, você tem uma empresa super legal e essa empresa vai te dando um rendimento mensal passivo eternamente. Então isso é muito legal. E eu não acredito, se você quer me assustar e quer ver eu pular fora de um negócio, chega para mim com proposta mirabolante de números muito altos. Eu pulo fora. Primeiro eu não acredito nessas... Ah, vou dar uma tacada gigantesca que vai ser uma na vida. Eu não acredito nisso. Eu venho de uma família que sempre trabalhou muito e eu sempre digo isso para as pessoas, né? Eu me sinto mal se eu estiver num dia de semana, pode ser paranoia isso, mas eu me sinto mal se eu estiver num dia de semana, mesmo que eu esteja de férias, eu me sinto mal se eu não estiver de camisa social e sapato. Eu me sinto mal, me sinto mal mesmo, né? Eu não fico legal. E eu vi, meu pai, meu pai era assim, meu vô era assim e a gente sempre teve muito essa visão de que o trabalho, ele é mais do que a questão financeira. Ele é uma questão emocional para a gente, né? Para mim, pelo menos. Então eu não acredito nessa história de dinheiro vindo fácil. Uma tacada eu vou ficar milionário e nunca mais vou trabalhar. Pelo contrário, né? Pelo contrário. Eu sempre... Meu pai jogava sempre na Mega Sena, essas coisas. E ele sempre dizia, né? Que ele jogava por fazer uma fezinha e de repente ter um dinheirinho a mais, mas que ele jamais pararia de trabalhar. E eu penso da mesma forma. Então, por que eu estou contando isso aqui para vocês? Porque essa pessoa fez uma proposta para mim, para eu entrar nesse business com ele, que fui eu que desenvolvi tudo isso. Desde a primeira ideia até tudo. Fui eu que fui criando isso para ele, ajudei a escrever o business plan. A gente estava super alinhado nisso. Estamos ainda, né? E eu resolvi contar essa história aqui para vocês, porque eu não quis fazer parte dessa sociedade com ele. E não vou fazer parte de nenhuma outra sociedade. Não tenho intenção em fazer esse tipo de situação. Porque vir para os Estados Unidos, e eu espero que isso fique como uma lição para vocês. Eu espero que vocês escutem, se lembrem disso e sirva isso como uma lição para vocês. Vir para cá, toda vez que você vier e principalmente quando você estiver perto de muitos brasileiros, muitas pessoas vão te oferecer muitos negócios. Negócios, né? Negócios mirabolantes, que vão te deixar riquíssimo. Onde você vai ter que trabalhar pouquíssimo e vai ganhar muito dinheiro. Basta você fazer um pequeno investimento e você vai ficar multimilionário. Eu nunca acreditei nisso. Graças a Deus, não cairia e não caí nesse tipo de golpe. Apesar de ter aparecido um monte de gente na minha vida me oferecendo essas coisas. Mas o que aconteceu? Em 2016, mais ou menos, 15, 16, eu comecei um projeto com um cliente nosso. E era um projeto de uma empresa de representação comercial, onde eu tinha três contatos no Brasil que tinham interesse de colocar os produtos dentro dos Estados Unidos. E eu fiz esse meio de campo. Esse meu cliente já vendia, ele já tinha uma empresa no Brasil de representação comercial. Ele queria vir para os Estados Unidos, fazer a mesma coisa e me chamou para ajudá-lo a implantar isso. Daí nós implantamos e eu trouxe essas três pessoas para a empresa, que era nossa, onde eu tinha 10%. Eu não coloquei dinheiro nela, mas eu coloquei muito tempo nela e eu fiz todo esse meio de campo para ela acontecer. Então, licenças, essas três pessoas que eram os três maiores fornecedores que a gente tinha. Toda a parte de seleção de pessoas, contratação, negociação com os vendedores externos. Toda essa parte fui eu que estruturei e aconteci com ele. Mentira, não foi 2015, foi 2017. E eu falo isso para vocês porque eu lembro por causa da idade do meu filho. Ele foi final de 2017, por aí. Eu estruturei tudo isso com ele e em 2018, por isso que eu me lembro das datas, no começo de 2018, começamos a operação. E foi super bem, foi super bacana. Obviamente, no começo você vai engatinhando, vai empatando as contas. Mas eu lembro que nós começamos a ter uma margem de lucro, assim, dividir realmente lucro, não só bancar custo da empresa, no meio do ano de 2018. E estávamos todos felizes, né? Até o final de 2018, onde nós fizemos uma divisão de lucro, foi super bacana. E apesar de eu ter 10 mil, perdão, 10%, eu recebi como lucro da empresa, divisão de lucros no final do ano, um valor que eu achei até bacana. Eu falei, caramba, com 10%. Então, quer dizer, essa empresa teve um faturamento legal já logo no primeiro ano e teve distribuição de lucro no final do ano. Então, foi positivo, foi bacana. Aí começou 2019, eu trouxe mais duas pessoas, duas empresas que queriam colocar seus produtos dentro dos Estados Unidos. Nós começamos a fazer uma distribuição e uma delas foi muito bem nos primeiros meses. E no meio do ano de 2019, essa empresa resolveu fazer um aporte financeiro mais alto, tá? Para mandar mais produtos. Não investir na empresa, mas trazer mais produtos para que fossem vendidos dentro dos Estados Unidos. Fiquei super feliz, super tranquilo. E em agosto, o meu sócio, que tinha 90% da empresa, na verdade, ele tinha 50%, o filho dele tinha 40%, ele me fez uma proposta de comprar os meus 10%. E eu disse para ele, olha, eu não tenho interesse em vender, né? Porque o nosso acordo inicial foi, eu implantaria, eu faria a estrutura inteira, deixaria rodando, faria rodar, traria novas pessoas e eu seria dono de 10%. Eu não trabalharia no operacional, como nunca foi acontecer e tal. Aí ele me mandou um e-mail dizendo que, agradecendo e tal, sabia disso, tudo por isso que ele queria comprar e tal, mas ele queria que fosse aquilo ali um negócio familiar e enfim. E não foi o nosso acordo, não foi isso que eu acordei com ele, que eu contratei com ele, que nós combinamos desde o começo. Se não é muito fácil, né? Você pega a empresa, enquanto ela está engatinhando, você dá 10% para uma pessoa e você vai dando ali uma migalhinha para ele. Na hora que a empresa engata e vai embora e vai para cima, fácil você chegar para o seu sócio e falar assim, olha, eu vou te comprar agora aqui por 50 mil dólares e a empresa está faturando 50 milhões, né? Não é esse o número, mas eu estou dando proporcional para vocês entenderem. E foi isso que aconteceu, né? Então eles quiseram comprar e fizeram, forçaram isso e aquilo. Eu disse que eu não tinha interesse de vender, até porque muitas das pessoas que estavam ali fornecendo para ele, na verdade a grande maioria das pessoas que estavam ali fornecendo mercadoria para eles, inclusive mercadoria consignada, eram pessoas que eu conhecia e que eles estavam fazendo mercadorias consignadas porque eu tinha endossado, né? Então enfim, criou ali uma situação chata entre a gente, principalmente por causa dessa situação na qual eles não estavam cumprindo o que foi acordado com a gente. Em outubro de 2019 eu recebi uma carta, uma notificação deles, na verdade através do advogado deles, dizendo que eles queriam encerrar a empresa, eles não tinham mais interesse na continuidade da empresa. E aí depois eu vim a descobrir que eles já tinham aberto uma outra empresa em nome só dos dois, transferido todos os clientes ali, inclusive falado para as pessoas que eu mesmo indiquei que eles não tinham interesse em continuar o business comigo, porque eu queria sair, eu estava focado em outras coisas na minha vida, enfim, o que não era verdade, né? Mas enfim, eu achei melhor até nem queimar a história e contar para as pessoas, porque eu acho que o mundo dá muita volta, né? E não sou eu que vou julgar esse tipo de atitude e o caráter das pessoas. Mas isso aconteceu, não foi uma vez só, né? Que eu acreditei, fui junto, entrei e quis fazer essa implantação para as pessoas na expectativa de, poxa, na hora que bombar eu vou ter uma renda passiva. Eu tentei isso aí com algumas pessoas, talvez umas cinco vezes, seis vezes. E infelizmente não dei a sorte de encontrar pessoas. Hoje eu tenho duas sociedades aí na qual eu gosto muito, adoro eles, a gente já está junto há seis anos, cinco, seis anos, funciona super bem. Mas os outros três aí que a gente entrou foram mais ou menos no mesmo sentido. E quando as pessoas explodem, aí elas querem, não, peraí, mas aí eu quero tudo para mim, né? Peraí, o cara fez acontecer, mas deixa para lá. Eu quero o meu, né? Então, isso infelizmente me fez perder um pouco de fé e de vontade de participar desse tipo de situação. E eu tenho visto muita gente reclamando exatamente da mesma situação com brasileiros, infelizmente. As pessoas ajudam, elas vão, elas fazem, elas querem participar, elas estão ali junto, elas investem tempo, às vezes dinheiro e se dedicam e fazem e orientam. E na hora que a coisa engancha de vez, que ela faz acontecer, que começa a ver o resultado, aí sim as pessoas começam a querer que você saia fora, porque você deixou de ser interessante, elas já têm o que elas quiseram e aí o problema é seu. Então, assim, e eu digo para vocês que não vou me fechar para o mundo, não vou me deixar, não acredito mais em ninguém, dane-se isso, não, isso não tem nada a ver. Mas eu prefiro não fazer mais esse tipo de negócio, tá? Então, assim, eu recebo muitos convites, agradeço demais as pessoas, mas para eu não me decepcionar mais, hoje eu, honestamente, eu prefiro dar a informação de graça e é isso. Então, quando as pessoas nos contratam, eu sento, converso, explico, dou ideias, na hora do business plan a gente senta ali e faz um mega brainstorming e que a gente vai, 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 nossa, vai falar um monte de coisa ali, vai trazer um monte de ideia legal. Mas eu não cobro por isso e quem quer me contratar especificamente por isso, eu, a grande chance de eu negar, porque eu não quero esse tipo de comprometimento e muita gente nos chama, também me chama, também para a gente ser sócio e eu tenho negado todos justamente por causa dessa situação. Eu já tive aí algumas experiências bem, bem decepcionantes, onde a gente faz a coisa acontecer, a gente vai junto, faz junto, perde tempo, perde um tempão, na verdade. As pessoas, infelizmente, acabam se preocupando mais com o que é de interesse delas e dane-se o caráter e a boa vontade e aquela lealdade de parceria que foi contratada, inclusive, no começo, tá bom? Então, eu queria contar isso para vocês, que sirva como exemplo. Eu não recomendo para as pessoas entrarem nessa. Ah, meu amigo, meu irmão, meu parente, meu... Gente, aqui as coisas funcionam diferente, tá? E, principalmente, quando você está chegando nos Estados Unidos ou em qualquer país, a primeira coisa que vai aparecer para você é gente oferecendo negócios milagrosos que vão te deixar milionários, sem trabalhar, sem nada, com um pequeno investimento na conta dele. Sai fora, tá? Passo devagar, um passo atrás do outro, pé no chão, cabeça no lugar, não se deslumbrem, não acreditem em imagens que postam no Instagram, Facebook. Ah, eu comprei um carro no primeiro dia de trabalho. Isso é lenda, gente. Isso é história para criar em vocês uma expectativa de um sonho que não vai se acontecer. Porque o dia aqui é trabalho. É trabalho, é dedicação, é mais trabalho, é mais dedicação. Muito suado. E a grande maioria dos dias você não vai chegar em casa sorrindo, feliz, porque a sua conta bancária está muito legal. Não contem muito com isso, tá? É muito trabalho, é dia após dia, é construção de um tijolinho por vez, no dia seguinte você põe outro, no outro dia você põe outro, e assim você vai levantando a parede da sua casa. Não acreditem em histórias milagrosas de que você vai ficar milionário da noite para o dia. Grande abraço, deixa aqui embaixo o que vocês acham desse tipo de situação, se vocês já passaram por isso aí, como eu também já passei muitas vezes na minha vida. No Brasil também já passei muitas vezes disso. Deixa aqui no comentário para a gente também ir conversando. Grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado.